E ai carai, cheguei nessa bagaça pra narrar o jogo do Figão. O Figueira foi até Gekaville e começou o melhor, buscando bastante o ataque. Mas aos 11 minutos, veio um chute de fora da área e o Júnior não conseguiu segurar. A bola sobrou pro atacante dos caras que abriu o placar. Esse goleiro do Figueira é mais bipolar que minha avó, às vezes tem umas falhas escrotas, mas às vezes faz umas defesas loucas, bota logo esse gringo do gatito Fernandes pra ser titular e vamos ver qual é da cena carai. Mas meu Figueira é pica, e aos 32 minutos de jogo, Dudu faz boa jogada e tocou pro Clayton, que girou e bateu. Puta que me pariu, que golaço foi esse? Clayton girou mais que a catraca do Ufis que semi-direto, zagueiro foi parar lá no Acre, sem chances pro goleiro. Depois do gol, Clayton recebeu o espírito do Pelé e ficou invocado o menino. No segundo tempo, Figueira foi 100% o melhor, mas faltou uma coisinha bem simples pra vitória, o gol. Menino Clayton tava tão ousado que tentou o gol que Pelé não fez, porém, ele não fez também. Figueira buscou bastante o ataque, mas sempre na hora de finalizar a jogada, faltou qualidade, jogamos bem, tamo evoluindo, segura que a Libertadores vem, um dia quem sabe, por enquanto, buscamos o Tri.